Olá! Imensas extensões do planeta onde a lei não alcança, os oceanos acabam se tornando território livre para os mais diversos tipos de criminosos. Piratas, mercenários, traficantes e exploradores de trabalho escravo são apenas alguns. Mas grandes companhias com sede nas principais cidades do mundo também cometem abusos longe do alcance de governos e organizações internacionais. As indústrias do petróleo, navegação e pesca deixam enorme rastro de destruição em todos os mares. No outro extremo, organizações sem fins lucrativos lutam para impedir que os danos sejam ainda maiores. Esta edição do Matré de Capa, dedicada a esses territórios sem lei, está só começando. Fique com a gente! Após uma perseguição que se estendeu por quatro meses e 16 mil quilômetros, um navio utilizado para pesca ilegal foi finalmente interceptado. E o desfecho surpreendeu a todos os envolvidos na operação. Depois de escapar da justiça por dez anos, o Thunder foi cercado pelos ativistas do Sea Shepherd. Thunder, this is Bob Barker. You are fishing illegally. Hauling in so much dead marine life. Whoa, 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 whoa! Ah, they're turning. Standby for possible impact. Interestero. Stop, stop, stop! We've got our eyes on our target and we're not going to let them go. Da Antártica a África Ocidental. Hoje é o centésimo dia de perseguição ao Thunder. They said that yes, it's a mayday situation. They're gonna launch now the message, but we are the ones closer to them. Yeah, say we've received their mayday, we're standing by to assist them anyway. So, a tripulação do Thunder começa a abandonar o navio. E o Bob Barker vai enviar um barco de resgate. Minutos depois, o navio começa a afundar. Foi uma longa perseguição movida pelos voluntários do Sea Shepherd, os Pastores do Mar, organização sem fins lucrativos que luta pela preservação da vida marinha e é mantida por grupos de doadores. Ao longo de 10 anos, os proprietários do Thunder escaparam da justiça de vários países, onde eram processados por pesca ilegal. Acredita-se que eles afundaram o navio para esconder a carga de peixes capturados em locais proibidos. Essas ações em alto mar da Sea Shepherd são essenciais para o auxílio basicamente na fiscalização do oceano, né? Que é o maior, se não um dos maiores, o maior desafio da proteção do oceano hoje. É realmente ter uma boa fiscalização em um lugar tão imenso, né? De ser realmente coberto. A Sea Shepherd atua com parceria com os órgãos governamentais de diversos países, em que a gente ajuda nessa cobertura de proteção da região soberana desses países, né? Das águas soberanas desses países. Então, a gente ajuda no monitoramento, né? A gente encontrar os navios de pesca ilegal para a gente poder auxiliar marinhas locais a prenderem esses navios e esse tipo de atividade, né? A gente não fica só também focada na pesca ilegal, mas também a não documentada e não reportada, né? Muitas vezes os navios, eles são navios legais, mas eles estão, na verdade, tendo práticas ilegais de pesca, né? Que é, por exemplo, não documentar o bycat, né? Que é a pesca que gostam de chamar de acidental. A gente prefere chamar acessória. Não registram, por exemplo, os peixes que estão em risco de extinção, que são pegos por determinados tipos de redes de pesca. Então, isso tudo também é criminoso. Navios japoneses dedicados à captura de baleias para fins comerciais constituem mais um exemplo de atividades que tornam os oceanos um espaço sem lei. Local, Santuário de Baleias do Oceano Atlântico. Área em torno do continente Antártico, onde a Comissão Internacional da Baleia proibiu todo tipo de atividade comercial. Uma frota pesqueira do Japão, capitaneada pelo navio fábrica Nishinmaru, que operava na área proibida, é flagrada pelos ativistas do Sea Shepherd, os pastores do mar. O Nishinmaru leva a inscrição Research, que significa pesquisa. Mas todo mundo sabe que a carne das baleias capturadas por essas embarcações vai parar nos mercados japoneses, embalada e semipronta para o consumo. A uma pequena distância, o barco do Sea Shepherd persegue os invasores do santuário, na tentativa de impedir a pesca ilegal. Começa ali uma batalha que iria se prolongar por várias horas. Inicialmente, os japoneses tentam impedir a passagem do barco do Sea Shepherd, que leva o nome de Bob Barker. Bob Barker, Bob Barker, aqui é o Nishinmaru. Aviso o comandante de um dos navios da frota. Sintonize, um, seis. Nishinmaru, Bob Barker, um, seis. Aqui é o Nishinmaru, número três. Estou advertindo, saiam do caminho, evitem polisão. Alterem o curso imediatamente e mantenham distância segura. Como medida de segurança, vou lançar cabos com boias de 150 metros. Nishinmaru, número três. Bob Barker, deixe-me ser muito, muito claro. O que você está fazendo é ilegal. Nós estamos fazendo nada de errado. Nós estamos fazendo nada de errado. Você está atingindo inútilmente e as suas ações estão sendo reportadas para os governos da Austrália e do governo da Nova Zelândia. Eu tenho nove cidadãos australianos em porto e vocês estão riscando suas vidas. Quando anoiteceu, os barcos japoneses cercaram a embarcação do Sea Shepherd, bloqueando sua passagem. Em seguida, lançaram cabos de aço de 250 metros de comprimento na tentativa de travar as hélices do barco e jogaram luzes fortes sobre a cabine do comandante para dificultar a navegação. Apesar das difíceis condições, os ativistas da ONG saíram em pequenos botes para tentar remover os cabos que impediam a passagem. Uma operação de grande risco, especialmente quando realizada sob uma temperatura abaixo de zero. Em represália, os japoneses lançavam gelo e jatos d'água contra os ativistas. Depois de seis horas, enquanto os dois barcos de apoio cercavam o Bob Barker, o navio fábrica Nishin Maru escapou da perseguição e desapareceu do radar. Esse confronto ocorreu em 2014, mas é apenas um exemplo do que acontece em águas distantes, onde as autoridades não chegam. Após o relato do Sea Shepherd, os governos da Austrália e Nova Zelândia tentaram acionar os pesqueiros japoneses na justiça, mas não houve qualquer condenação. A Sea Shepherd tem, hoje a gente atua com mais de dez navios pelo mundo, fazendo vários tipos de campanhas em relação à fiscalização e monitoramento das práticas ilegais no mar. E tudo o que a gente faz é realmente com câmera a bordo. A gente faz questão de registrar tudo, todos os navios que a gente encontra, a gente entra com câmera, filma todo mundo, todos os documentos e tudo mais. Para realmente expurar o mundo, os grandes desafios que a gente tem hoje em dia no oceano. Então, essa é a importância, a gente ser olhos do cidadão que não pode ter esse tipo de conhecimento ou maneira de chegar e conseguir ver o que está rolando lá no meio mesmo do oceano. A gente vai lá e expõe a câmera e divulga para o mundo realmente quais são os desafios que a gente tem encontrado aí e a gente tem que achar soluções mais satisfatórias para resolver. Em países da Ásia, é comum que a pesca ilegal se misture com a exploração de mão de obra em trabalho de semi-escravidão. No Golfo da Tailândia, o dia está amanhecendo e a Guarda Costeira tailandesa recebe uma denúncia de que barcos vietnamitas estão praticando pesca ilegal na área. Não demorou muito para ser localizado o primeiro pesqueiro. Com os recursos tecnológicos à disposição da Guarda Costeira, essa não é uma tarefa difícil. A missão é apreender todos os barcos que estejam operando ilegalmente em águas da Tailândia. Até um avião é utilizado nas buscas. E os guardas estão fortemente armados para o caso de uma eventual resistência. Em seguida, a abordagem é feita. Começa a revista dos tripulantes, que tem pouco a esconder pela maneira como se vestem. Logo, eles são reunidos no convés do barco da Guarda Costeira. No total, mais de 40 foram presos. Além da pesca ilegal, muitos são explorados pelos donos dos barcos e chegam a trabalhar apenas em troca de comida. Ainda assim, bastante escassa. Existem frotas que ficam meses em alto mar. E aí tem os navios que são navios de transporte de carga. Então, eles vêm para essa frota, pegam todo o peixe que foi coletado, estocado nos seus porões e levam de volta à costa. Enquanto esses navios ficam operando meses a fio. E essas pessoas ficam morando lá meses a fio com condições bem subhumanas. Isso é bem comum ser encontrado. Realmente é assustador. Teve um navio que estava sendo procurado e a gente auxiliou eles na costa da África. E era um navio que as pessoas estavam vivendo em condições subhumanas. Na verdade, foi isso. Perdão. Ele estava em muito más condições e ele afundou. E aí a gente foi em busca das pessoas que estavam nos botes desses navios. E aí a gente conseguiu salvar uma grande parte das pessoas que estavam nesse navio. Mas não é o nosso foco. Na verdade, foi realmente... Obviamente, a gente está lá no mar, a gente pode ajudar. Então, a gente, quando tem essas ocasiões, a gente certamente ajuda. Grandes demais para serem policiados, os oceanos constituem um território livre para os mais diversos tipos de criminosos. Isso é o que mostra o repórter Ian Urbina, do New York Times, autor do livro Oceanos Sem Lei. Durante cinco anos, o jornalista Ian Urbina viajou pelo mundo para escrever uma série de reportagens para o New York Times. Seus relatos expõem um mundo habitado por traficantes, contrabandistas, piratas, mercenários e outros grupos que atuam à margem da lei. Também mostram atividades de exploração da pesca ilegal e contaminação do meio ambiente ligadas às indústrias da pesca, petróleo e navegação. Muitas delas vinculadas a empresas multinacionais. O setor de navegação é um dos responsáveis pelos maiores danos ambientais aos oceanos. E o assunto ganhou destaque no livro do repórter Ian Urbina. Os petroleiros que cruzam os mares transportando milhões de toneladas de óleo constituem verdadeiras bombas ambulantes. São frequentes os acidentes que provocam derramamento de óleo que poluem as águas, sujam as praias e dizimam a fauna e flora marinhas. Longe da fiscalização das autoridades portuárias, costumam despejar milhões de litros de água suja de óleo dos porões e borra de motores. Claro que isso é proibido por lei. Mas os casos de flagrantes são raros e as punições, mais ainda. Os navios de cruzeiro que se transformaram em cidades flutuantes com 3, 4, 5 ou até 6 mil passageiros também figuram nos relatos de Ian Urbina para o livro Oceano Sem Lei. O repórter chama atenção para o fato de que a bordo desses gigantes do mar, milhares de pessoas consomem alimentos e bebidas diariamente. São servidas com pratos e talheres que precisam ser lavados, tomam banhos e deixam lixo e dejetos. Por lei, as empresas de navegação deveriam dar tratamento adequado ao lixo e descarregar a maior parte em depósitos nos portos. Mas não é sempre que isso acontece. O livro relata o caso de um desses navios de cruzeiro que foi flagrado lançando resíduos de óleo no mar. Um juiz federal dos Estados Unidos aplicou multa de 40 milhões de dólares contra a empresa. A maior penalidade desse tipo na história náutica. Uma médica holandesa percorre os mares para ajudar mulheres que enfrentam gravidez indesejada em países onde o aborto é proibido. Rebeca Gompertz fundou a ONG Women on Waves, Mulheres sobre as Ondas, com um único objetivo. Ajudar jovens que não podem ou não desejam ter filhos a interromper a gravidez. Preocupada com o fato de que milhares de mulheres morrem ou sofrem graves lesões ao serem permitidas a procedimentos improvisados, Ela criou a organização Sem Fins Lucrativos. Com a ajuda de voluntários, comprou o iate Adelaide, que percorre o litoral de países que proíbem o aborto. Não são feitas cirurgias porque o barco não está preparado para isso. A interrupção é feita com base em medicamentos. Para não infringir as leis desses países, as mulheres são levadas para alto mar, fora do limite territorial. Mesmo assim, Rebeca e os integrantes da Women Waves sofrem ameaças e perseguição por onde passam. Apesar disso, ela diz que não pretende parar. O mais importante, afirma, é prestar auxílio e garantir que as mulheres tenham o direito de decidir sobre seu corpo. Daqui a pouco, você sabe qual é a diferença entre tráfico humano e contrabando de pessoas? E ainda, a escravidão parece coisa do passado, mas continua presente nos dias de hoje. Não saia daí! A cada ano, centenas de milhares de pessoas são transportadas de um país para outro, vítimas de quadrilhas especializadas no tráfico humano. A ONU desenvolve programas para tentar reduzir esse tipo de atividade, mas os resultados estão longe de serem considerados significativos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isso é o que diz o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há mais de sete décadas, quando a ONU adotou essa declaração, a comunidade internacional proclamou o direito inalienável de todos os seres humanos e se comprometeu a nunca mais permitir atrocidades como aquelas ocorridas durante a Segunda Guerra. Para isso, cada país assumiu o compromisso de proteger todas as pessoas em seus territórios, incluindo estrangeiros, imigrantes ilegais ou vítimas de tráfico. Imigrantes são mais vulneráveis a violações de seus direitos por conta da situação particular em que se encontram. Eles são submetidos a abusos e exploração de todos os tipos pelas quadrilhas de traficantes ou contrabandistas. Diante de sua condição de ilegais, não têm como pedir ajuda às autoridades, porque temem serem deportados, embora devessem ter direitos garantidos, de acordo com a Declaração das Nações Unidas. Direitos assegurados no protocolo que trata do contrabando de pessoas. O tráfico humano é reconhecido como um crime sério e constitui uma grave violação dos direitos da pessoa humana. Todos os governos têm a obrigação de garantir assistência a essas pessoas. Algumas delas ainda deveriam contar com uma proteção especial, às crianças e refugiados. Isso inclui a oferta de moradia, atendimento de saúde e educação. Imigrantes que são transportados através de fronteiras não são considerados vítimas por alguns governos. Por conta disso, milhares deles morrem a cada ano durante as travessias. Os que sobrevivem ficam expostos a outros crimes, como sequestros, extorsão e violência física. E ainda a discriminação e maus tratos, seja por autoridades ou máfias locais. Depois de passarem por tudo isso, imigrantes não conseguem ter acesso a apoio governamental ou da justiça. Daí a importância de que todos os países se mobilizem para garantir que os refugiados tenham seus direitos reconhecidos e recebam a proteção necessária. O que leva as pessoas a deixarem seus países para tentar a vida em locais distantes, onde não falam a língua e certamente vão enfrentar imensas dificuldades? É o que nós vamos ver agora. Ao se lançarem no mar em embarcações improvisadas, as pessoas são movidas pelo desespero e a esperança de uma vida melhor, que raramente se concretiza. Em geral, estão deixando um cenário de crise. Quando se observa todas as dificuldades que essas pessoas precisam enfrentar para chegar à Europa, Estados Unidos e Canadá, em condições extremamente difíceis e os perigos que enfrentam, só pode ser porque tem muitas razões para isso. É o que afirma Patrícia Soares, especialista da ONU para a questão migratória. E completa. As pessoas se perguntam se devem ficar em seus países correndo risco de vida ou tentar a sorte legalmente em outros locais para salvar seus filhos. Não é difícil se colocar no lugar delas, afirma Patrícia. Agora vamos ver a diferença entre tráfico humano e contrabando de pessoas de acordo com as normas das Nações Unidas. A cada ano, milhares de imigrantes e refugiados deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida em lugares distantes. Entre elas se encontram vítimas de tráfico e contrabando de pessoas. Mas o que significa ser vítima desses crimes? E qual a diferença entre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes? Fatos como esse aparecem com frequência na imprensa, mas ainda permanece uma falta de entendimento em torno desses crimes. A legislação internacional é clara a esse respeito. Uma pessoa vítima de tráfico é aquela que foi recrutada, transportada, transferida ou ocultada por meios ilegais, como fraude, força e outros meios de coerção, com objetivo de exploração. Isso inclui prostituição, trabalhos forçados, escravidão e até mesmo a remoção de órgãos para venda. Já o contrabando de imigrantes ocorre quando a própria pessoa busca apoio para entrada em outro país e paga por isso, com a intenção de obter algum benefício futuro. Ambos os casos estão previstos em leis e podem ser punidos de acordo com as normas de cada país. Nos dias atuais, a escravidão assume as mais variadas formas de atuação, mas sempre alguém tirando proveito dos mais vulneráveis. Escravidão pode parecer uma tragédia do passado, mas achar que isso ficou na história é uma ilusão. Na verdade, ainda persiste em todo o mundo e trata-se de um crime muito grave. Formas modernas de escravidão podem estar nas ruas, em lojas, na construção, restaurantes, no lava-jato, fazendas, fábricas e até dentro das casas, entre famílias. Os casos de escravidão e tráfico humano atualmente não param de aumentar. São pessoas que deixam de ser tratadas como seres humanos. São vendidas, compradas e tomadas como propriedade de alguém. A maioria dos casos se inclui numa dessas categorias. Exploração sexual, trabalho escravo, servidão doméstica e exploração criminosa. Vamos a alguns exemplos de escravidão nos tempos atuais. Primeiro, quando a vítima é submetida à exploração para garantir lucros para terceiros. Os responsáveis podem agir individualmente ou em grupos, como parte de uma ampla organização criminosa. Embora as vítimas aparentemente teriam concordado com a situação, na maioria das vezes, elas não têm como escapar. São controladas pelo medo, mentiras, ameaças e restrições financeiras, além de abuso mental e físico. Vítimas infantis e outras em situação vulnerável não têm como escapar de controles abusivos, independente de ameaças ou manipulação. Em geral, dependem de seus controladores para as coisas mais básicas, como alimentação, moradia e até mesmo roupas. isso torna impossível escapar dos controladores. E esses são apenas alguns exemplos da moderna escravidão. Daqui a pouco, pobreza extrema e falta de oportunidades tornam a Ásia uma das regiões onde mais cresce o tráfico humano. Não saia daí! Pobreza extrema, fome e falta de perspectivas. Condições como essas tornam a Ásia uma das regiões onde mais cresce o tráfico humano. A ONU criou forças-tarefas especiais para atuar nas áreas onde a situação é mais crítica. A Tailândia lidera a lista dos países onde mais ocorre o tráfico de seres humanos na Ásia. Mas no Camboja, Mianmar, Vietnã e outros, o problema também atinge proporções assustadoras. E o destino principal é a China, para onde as mulheres e até meninas são levadas para casamentos forçados. São milhares de pessoas a cada ano. Pressionadas pela fome e o desemprego, as pessoas se iludem com as ofertas de possibilidades de trabalho. São levadas por grupos de traficantes e vendidas para casamentos forçados. Xali Shiwei, advogada e ativista de uma ONG voltada para a defesa dos direitos humanos, explica que 80% dos casos estão ligados a casamentos arranjados, mas sem o consentimento das mulheres. Mas também ocorrem casos de mulheres contratadas para terem filhos para casais estéreis. Xali conta que chineses compram mulheres para que se casem com eles independentemente da vontade delas. Os traficantes ficam com todo o dinheiro e as mulheres têm de aceitar maridos que nunca tinham visto. Na maioria dos casos, são submetidas a maus tratos e não conseguem retornar aos países de origem. Kylie Demolize é especialista do programa da ONU para assistência às mulheres nas regiões da Ásia e Pacífico. O programa tenta conter o tráfico humano e outros crimes relacionados com a exploração de pessoas. Entre outros pontos, a iniciativa procura apoiar as comunidades vulneráveis na tentativa de evitar que as pessoas se sintam tentadas a deixar o país atraídas por ofertas de supostos empregos que, na realidade, não existem. 177 países assinaram o protocolo da ONU se comprometendo a combater o tráfico humano. Mas, desse total, apenas aqueles situados na Europa Ocidental, além dos Estados Unidos e Canadá, adotam medidas realmente efetivas para tentar conter esse tipo de crime. A cada ano, centenas de milhares de pessoas caem nas redes dos traficantes em todos os continentes. A ONU tem escritórios especializados no assunto que oferecem assistência a comunidades locais para enfrentar esse problema, já que a maioria dos países não se mobiliza. É apenas um caminho, bem mais do que muitos governos fazem. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri